O que é isso aí, Senegal? É gravado! É gravado agora, hein? É gravado agora. O que é isso? É gravado agora. O que é isso? É gravado agora. é a colheita do amendoim do nego velho é a colheita do amendoim do nego velho é o amendoim do nego velho é o cabelo desse jeito aqui Vamos lá, vamos lá. Essa carga vai boa aí, o chofer aí vai carregado. Só o ouro aí, mais outro chofer aí para carregar. E aí E aí E aí galera, colheita do amendoim finalizando já já. O amendoim aí do nego véi canela de aço, tem um canal aí no YouTube. Vamos seguir o homem aí, nego véi canela de aço, no Instagram também. E aí E aí E aí E aí E aí E aí